Ai ai Ferb, hoje precisamos de uma nova ideia para a nova invenção, qual ideia você acha melhor em Ferb? Qual ideia você acha melhor em Ferb? Não sabe? Ah tá, ok, então vamos precisar de uma ideia Eu preciso de uma ideia Já sei, já sei em que versão vamos fazer hoje Ferb, já sei o que nós vamos fazer hoje Um cachorro robô, um cão robô, você vai me ajudar a fazer? Ae, então bora logo Bora logo Bora logo fazer esse cachorro robô Com certeza vai ficar top Bora lá Já sei meu, vamos pegar alguma Ali ó, tem umas pedras ali ó Tem umas peças ali de metal ali ó Tem umas peças ali de metal bem ali perto da garagem Vamos lá pegar? Bora lá Parry Olá gente parry Eu preciso da sua ajuda o doutor raiz do facebook já criou uma 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 um tava entrando hoje uma máquina para esquecer seu pra 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 tá ventando uma máquina pra eu acho que que destruir a colocar fogo na cidade vá atrás dele p p p a empresa do malvado do fez me agora vou assim conseguir é é é vou explodir essa cidade com fogo lá e agora sim eu famoso doutor do smith vou explodir cidade com fogo é agora yeah ah a אני torringo eu sabia que tu ia vir aqui agora vou te deitar uma porrada vem aqui droga seu perone torre um maldito toma ai ai ah ah eu toma ai toma ai ah não 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 Toma Perry Não Depois quando eu conseguir essa máquina de novo Eu vou esquecer os pensamentos dos outros Na próxima invenção Eu vou esquecer os pensamentos dos outros Não, não, não Não, Perry, não Não, não, não Ai, minha blusa Ai, tá queimando Ai Perry Stacey Oi, oi Stacey Sou eu, a Kendacy Ah, oi Kendacy Então Você sabia que a Jenny Oi, oi Jenny Sou eu, a Kendacy Oi Kendacy Então O que você tá fazendo hoje? Ah, tô cuidando Eu tô vigiando meus irmãos Como sempre, né Minha mãe sempre me deixa no comando Que eu sou mais responsável E já tem algumas invenções Que o Vinícius e Feb já fez Naqueles moleques Virralhos Mas eu nunca consegui Odeidurar eles Porque minha mãe nunca pega Por que você tá fazendo isso? E que elas? Eu tô fazendo isso Pra eles aprenderem Minha, não conseguem mais E aproveitar um pouco do verão Sei lá Mas eu quero que eles Fiquem de castigo É isso que eu quero Eu quero que eles Fiquem de castigo Mas teve uma vez Que a minha mãe não pegou E me deixou de castigo Já Ah, mas é isso Que eu vou ficar de castigo Agora quando eles Construir uma máquina Hum, sei lá O que vai ser Kenacy Eu acho que eu tô Menos de ar O que? Eles construíram Um cachorro robô É sério? Ah, esses moleques Só vivem fazendo isso, né Finias e Feb O que vocês fizeram? Oi, Candacy Olha o que a gente fez O que é isso? Que merda é essa? Finias e Feb É um cachorro robô Uai Ah Eu vou contar tudo pra mamãe Seus moleques Ali, tá vendo? Eu vou contar tudo pra mamãe Seus moleques Seus pirralhos Mãe, vem aqui O que foi, Kenacy? Você precisa vir aqui, ó O Finias e Feb Conseguiram um cachorro robô Não, peraí Vou ligar pra minha mãe Mãe O que foi, Kenacy? Você precisa vir aqui Finias e Feb Conseguiram um cachorro robô Ai, Kenacy Eu tô ocupada Eu tô ocupada Pode ser depois Tô aqui comendo umas coisas Com seu pai aqui Não, não, não Vocês precisam vir aqui Ah, tá bom então Tô indo Beleza Espera esses moleques Verem o que que é Vai ser bom pra tosse Ó, tá certo? Meninos e Feb Peguem esse Peronito wingo agora eu já peguei isso mesmo febre filhas você vai ficar de castigo você não manda em mim que eles a mas eu sou responsável por vocês sabia mesmo assim sim vocês vão ficar de castigo eu morri muito da cara de vocês vão ver só espera ela chegar o cachorro boa cachorro boa isso é o cachorro boa nossa cachorro porque acho que o seu é muito legal né febre é a já vamos destruir não vocês destruíram agora como que eu vou mostrar minha mãe é você tá você vai ficar louca só quero se louca seus moleques vocês sempre fazem isso né começando a quase odiar vocês em você não pode adiar a gente porque a gente é irmão sabia eu sei mas vocês só não fazem nos livros não é sustentável até com esse cachorro boa aqui avó é para o meu quarto sim deixa eu falar aqui com a minha mãe que não tem cachorro que não tem cachorro bom nenhum mãe não tem cachorro bom nenhum então já coloquei aqui no chat do whatsapp agora vou pôr no meu quarto e conversar com as tensas assim assim não consigo nem nem consegui dedurar meus irmãos que merda